Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no sábado e sempre recordamos a bem-aventurada Virgem Maria, mas de forma especialíssima estamos no dia 13 de julho, um dos dias das aparições de Fátima, dia em que Nossa Senhora mostrou os três pastorinhos o inferno, uma mãe bondosa, uma mãe graciosa que mostra aos seus filhos o inferno, não é isso uma crueldade? Bom, em primeiro lugar, vamos recordar que nas outras aparições da Virgem Maria, Ela sempre abriu os braços e um raio de luz veio sobre eles, essa luz foi preparando o coração deles para aquela visão pavorosa do inferno. Nós sabemos que no processo de purificação de um santo é necessário passar por aquilo que São João da Cruz chama de noite escura. A irmã Lúcia, ao descrever o caminho de santificação dos seus primos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, disse, foi a visão do inferno que purificou os meus primos e os preparou e por isso nós vemos naquelas crianças uma santidade muito acima daquilo que é a santidade de crianças normais. Você lê as memórias da irmã Lúcia, é muito difícil você conter a emoção ao ver o coração da pequenina Jacinta se entregar a alegria de amor pela conversão dos pecadores, ao ver o amor transportado de Francisco por Jesus escondido, Jesus Eucarístico, para reparar o coração de Jesus, aquela obediência de dizer, se a Senhora quer que eu reze terços, rezarei quantos terços a Senhora quiser para ir para o céu. Mas como esses corações ficaram tão intensos de amor? Eles precisaram passar pela purificação e a purificação aqui consistiu no seguinte, Jesus, Jesus veio a este mundo morrendo, cheio de amor porque nós estamos perecendo e indo para o inferno. Foram as entranhas de amor do nosso Deus que fizeram com que Ele se encarnasse e viesse nos buscar. Ele é o Bom Pastor que saiu do céu e veio no vale da sombra da morte, como o Evangelho de hoje que descreve as agruras pelas quais os pastores, os apóstolos deverão passar, Ele veio no nosso inferno para nos buscar do inferno, foi o amor e não é possível que alguém seja verdadeiramente cristão e configurado a Cristo e não tenha esse mesmo amor, ou seja, um zelo pelas almas e uma profunda inquietação porque o amor ama, mas não é amado, Deus nos quer, mas nós não o queremos e por isso as almas caem aos milhares no abismo do fogo eterno. Nossa Senhora mostrou o inferno aos três pastorinhos porque queria que o coração deles fosse abrazado de amor por Deus, mas também abrazado de amor pelas almas, abrazado de amor por aqueles que se perdem. Durante as aparições de Fátima, Nossa Senhora nunca sorriu, o rosto dela era belo, sereno, mas as crianças descrevem que havia um quê de preocupação, de um amor que se importava, um amor tranquilo, um amor celeste e divino, mas um amor inquieto, um amor de quem sabe a seriedade da salvação. Neste sábado, que é sempre sábado de Nossa Senhora, aniversário desta importante aparição em que Nossa Senhora mostra aos três pastorinhos o inferno, rezemos, rezemos pela Igreja do mundo inteiro, mas sobretudo pelos pastores, pelos apóstolos, já que o Evangelho fala dos apóstolos para que eles não tenham medo daqueles que matam o corpo, não tenham medo, não, sejam impulsionados pelo amor, pelo zelo das almas e se entreguem, como a pequena Jacinta. Eu sou padre, sou padre há 27 anos, mas como essa menina, pequenina, de nove anos de idade, é um exemplo luminoso para mim, padre, e me ensina a ser sacerdote no zelo pelas almas, na entrega como vítima, na vontade de agradar a Deus e a Nossa Senhora. Que bom que Nossa Senhora mostrou o inferno a Jacinta e me salvou do inferno. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.